O projeto Interwriting é um projeto internacional que envolve duas instituições, uma brasileira, o laboratório do manuscrito escolar da Universidade Federal de Alagoas, com a coordenação do professor Eduardo Calil, e o nosso centro, o centro de investigação, SIDF, a mim como investigadora principal e alguns outros membros do grupo protestos que eu coordeno e que são professores do primeiro ciclo. Com este projeto, pretende-se sobretudo compreender e analisar o processo de escrita dos alunos do primeiro ciclo em tempo e espaço real e comparar esses processos entre alunos portugueses e brasileiros. Em cada proposta de escrita, os alunos das turmas envolvidas são gravados com um sistema que permite uma gravação da dimensão visual sonora e escrita. Isto é, temos acesso quer aos movimentos do professor e dos alunos, quer às falas e aos diálogos, quer ao traçado do próprio tinta da caneta. O objeto de estudo deste projeto fundamenta-se muito na didática da escrita, na aprendizagem colaborativa e na genética textual e todo este material, transcrições, gravações, permite desenvolver vários eixos investigativos numa perspectiva comparativa e de interconexão. No caso português e neste momento, tendo filmado as mesmas turmas com alunos do segundo ano e agora no quarto ano, pretende-se sobretudo compreender a evolução destes alunos relativamente à sua capacidade de reflexão metalinguística e metatextual. Espera-se assim, através destes diferentes eixos temáticos, contribuir para o avanço das investigações na didática da escrita.